Fala Zookinianos, Zookinianas, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZookGP Play E no vídeo de hoje, galera, estamos com mais um episódio, o episódio 7 aí de Pokémon Stone Dragon 2, galera Stone Dragon 2, um game muito adoro de Pokémon feito por fã E atualmente estamos com esses Pokémons que apareceram aí em cima, galera E eu dei uma upada aí no Eevee que eu ganhei lá no campo de batalha no último episódio Se você ainda não viu o último episódio, você pode conferir clicando no izinha do card que aparece no cantinho de lá, ó, velho Deixa eu colocar aqui, ó, ó, eu aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, velho, aparece ele, beleza? Então, é isso, velho, é isso Então a gente vai lá pro sétimo episódio e hoje a gente vai fazer ginásio Nosso primeiro ginásio aí, nesta região, jogando Pokémon Stone Dragon, beleza? Então, bora lá pra intro, daqui a pouco eu volto Beleza, beleza? Vamos colocar fast Vamos lá, a gente precisa dar uma curada Olha o meu Eevee que eu disse pra vocês, ó, ele tá upadinho, level 20, botei no level 20 O Eevee não teve como eu trocar o nome, galera, porque eu ganhei do cara já com esse nome e não tem como trocar Eu ainda não vi um lugar pra me trocar e nem sei Ah! Já que a gente tá falando Eevee, deixa eu colocar ele aqui Eu quero que vocês deixem no comentário Pra quem você acha que eu devo evoluir esse meu Eevee? Ele é neutro, tá? Natureza neutra Quem você acha que eu devo evoluir ele? Hein? Deixa aí nos comentários, beleza? Bora lá, então, pro ginásio, velho Curado Vamos deixar o Eevee na frente logo mesmo Já tá ali mesmo, então bora lá pro ginásio O ginásio é aqui em cima Eu não sei que tipo de ginásio é, será que aparece aqui? Não, só fala que é um ginásio Ó, esse bichinho aqui eu já lutei, tá bom? Tá? Pra gente ver se adiantava, porque era o mais facinho Agora bora lá lutar com o restante Ó, ele já veio com o Togedemaru Olha lá com o Kikiata Aqui, né? O Togedemaru, ele tem uma defesa muito boa, velho Vamos lá Vamos lá Tô vendo? Ele é muito bom a defesa desse bicho, velho Vamos aqui Filha da... Ah, filha da mãe fez ele Caramba, cara, beleza Caraca, eu tô com o Togedemaru, tá bolado de forte, velho Cê tá doido? Aí Nossa, mano Que já era, né? Nem sei quantos Pokémon filha da mãe tem Eu matei ele com gemada, velho Não, não vou trocar o gemada, não Ele tem... O cara ainda tem Skarmory mais um ainda, velho Tô vendo, tô ferrado nesse ginásio, mano Tô até vendo isso Ô, meu Deus do céu Já comecei mal nesse ginásio, velho Caraca, velho Esse jogo é muito complicado, velho Muito difícil, mano Na moral, que isso Não, não quero usar porção, não, velho Eu quero ganhar aqui a ginásio sem essas malditas dessas porções Acho que eu comecei errado também, velho Comecei com o Togedemaru Com o Eevee, não era pra mim ter começado com o Eevee Olha, eu tenho que ter começado já direto com o Sub-Zero aqui, ó Beleza Vou colocar direto com o Sub-Zero E eu tô suando, mano Tô suando O bicho Tem esse negócio de defesa deles aí Que é um saco, mano Beleza, eu acho que agora já dá pra gente, hein Ele vai acordar agora Beleza, beleza Agora foi melhor A gente começou com o Sub-Zero aqui Foi melhor Não vou trocar Ah, ele usou Rony Edge, velho Então vamos lá Vamos na apelação, né Se ele apelou comigo aquela hora Vamos apelar com ele também, né Se ele acordar, a gente ataca primeiro Beleza, foi Ele usou o Skarmory Vai ser de boa o Skarmory, velho Não vou nem botar pra dormir Nem botar pra dormir Eita Vamos lá, gemada Vai você, então Filha da mãe Usou o Super Potion, velho Ai, sai daí, mano Sai daí Que esse Super Potion é seu, cara O foda é que eles usam Não é só o líder que usa o Super Potion, né Então aí quebra Já volto Vou curar, né Senão não dá Já volto Bora Três Pokémon também Beleza O bichinho também É Eu não tô acertando É isso? Ah, fala sério, mano É, vamos aqui mesmo Pra ver se vai dar bom É, a Logia Adult Tá me levando De bicho Aqui, cara Ai, vamos de Low Kick, né Low Kick A gente leva a vantagem Isso, o Pepe leve 21 Boa Não vou trocar Boa Low Kick de novo Vai ser de boa Com Low Kick vai ser de boa Foi aqui mais um Vai usar o Siso Também nós vamos trocar Vamos a Low Kick Tá indo bom com o Low Kick Vamos continuar com o Low Kick, né Já ganhou mais um Bora lá De novo No No Laboratório Pra curar E a gente já volto Pera aí Tem que ser assim, velho Vai ter que ser assim É o jeito Ah, galera Você lembra lá em cima Que tinha aquela Pokébola amarelinha lá Quem viu os outros episódios Viu que tem uma Pokébola misteriosa Lá em cima Que eu não consigo pegar Um inscrito aqui do canal Ele Ele disse que Que é só depois Você ganhar esse ginásio Então a gente vai ganhar aqui E vai lá buscar ela também Já nesse vídeo de hoje, tá Vamos ver o que esse velhinho fala Só fala do líder de ginásio Então agora é hora do líder, velho Agora é hora da pancada Contra o líder Bora Tudo bem Você terá que me vencer Para te entregar a medalha de Arceus Pode vir, minha filha Pode vir Que a gente vai pegar Essa medalhinha do Arceus De você Cara, eu não sei Por que não tá funcionando Cara Os meus negócios nele Então vamos aqui usar O Nosso golpezinho aqui Vamos dar pra o Snow Pra ver de qual é Tá paralisado Acerta Beleza E se eu tô paralisado Você tá congelado Então nós dois somos Somos um aí Tamo junto na parada Vai usar quem? Ah, Stilix Mano Mano Stilix Não, cara Vamos usar o Gemada logo Tomara que a gente não perca, né velho Já nessa primeira partida Então a gente vai ter que ir lá curar Qual desses Eu não lembro qual desses golpes aqui É Que Que vai fazer diminuir o ataque dele, né velho Eu não lembro direito Eu acho que é Charme, velho É, eu acho que é isso mesmo Pelo menos a gente já consegue um negocinho melhor Vai, vai, vai Acerta um golpe bom com esse metrônomo, caramba Não vai, mano Vai lá de De Marciano mesmo Boa Marciano vai ser o cara desse negócio, hein velho Olha, levei Levei o Stilix dele, velho Dela, né Pra usar o Scar, mano Eu vou trocar, vou Caramba, hein Dragon Braith Dragon Braith Beleza, paralisei Vamos tentar dar um Bide aqui Uou Boa, escamosa Uou Vou usar o Lucario Vamos trocar Não Vamos continuar aqui Protect Errar o golpe dele Dragon Braith Ah, ele usou Kikiata Aqui, mano Tá, beleza Ele tá com bastante Pokémon ainda E a gente tá perdendo aqui já, velho Ele tá usando o golpe de se curar, mano Filha da mãe Ok Bora lá Low Kick Pra gente ver se a gente consegue Ganhar Ganhamos Ufa Ufa Ele tem dois Pokémon aqui ainda Eu vou ter que recorrer pra alguma coisa, velho Não tenho nada aqui Harry Candy Ice Real Não Não tenho nada, velho Nada, 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 mano Aí vai me quebrar, cara Vai me quebrar, mano Ah, seria muito rápido esse Togedemaru, mano Muito rápido Não Já perdi, velho Caramba, mano Bora lá de novo Vou chegar lá Já volto Pera aí Voltei, galera Já aqui no líder Vamos lá Pra nossa revante, velho Vamos ver se a gente esmaga esse bicho agora, né, mano Vamos dar Dragon Brief Nossa, ele já me paralisou já, velho Essa merda desse aí Byte O Byte não funcionou, mano Tá de sacanagem Tá de sacanagem comigo, mano Na moral Tá de sacanagem Só pode, velho Não tem condição Bicho chato Esse Magnemate É chato demais, mano Tá doido Ele tem ser Não, não acredito, cara Não dá pra me perder Pra esse bicho aqui, mano Não dá Olha só, velho Essa porcaria de usar Pronto Caramba No Eu tenho que arriscar aqui Não, não vai, velho Não vai Caramba Tem dois pra me ganhar desses bichos, velho Eu não sei qual que é Vamos usar esse Wind aqui mesmo Foi, foi, foi Ganhou Missed 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 Não quero Não 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 Nessa Não Não quero trocar Tá Eu acho que eu tô mais rápido Então vou botar esse Stylix pra dormir Vamos usar aqui Razão Left Eu tenho Nossa, velho Ele já acordou Para É impossível isso, mano Sério E eu tô dando uma roupadinha ali Depois em off Não sei se Brick Break Agora o bicho pega, mano Ó Brick Break Ele ganhou, velho Vamos tirar Payback Fate Attack Não Vamos tirar Payback, né Brick Break O bicho pega, hein, Lucario Cuidado, hein, Lucario Cuidado que o bicho pega Comecei, mano, velho Brick Break É o caramba, mano Brick Break É o caramba, velho Me salvou o Brick Break, velho Agora o cara tem um Ai, 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 velho O bicho tem um Paynard ainda, velho Mano, o Marciano é foda Esse bicho é foda, velho Quando tudo estava perdido O Marciano entre campo e vira a partida Para Zuck Vá agora Eu preciso de mais seis medalhas do Arceus Boa sorte, Zuck Brigadinho Brigadinho, galera Eu vou curar meus Pokémon Eu vou lá pegar aquela Pokébola Misteriosa lá Para a gente dar uma olhada No que que tem nela Tá? Vou dar um pause Já vou direto aí Para vocês verem Tá bom? Pera aí Deixa eu só curar aqui Já vou mostrar só a estrada Que é Vocês sabem Para quem está acompanhando Sabe aí Onde é que eu estou falando Que eu tenho que ir Tá? Pera aí Vou só mostrar para vocês aqui Para quem não viu Ainda rapidinho Rapidinho Se não Opa Pera aí Que a gente vai ter que ir lá Para a próxima cidade mesmo Então a gente já É nessa estrada aqui, galera Para cima Vou dar o pause Já volto lá na Pokébola Misteriosa E a gente encerra o vídeo lá Pera aí Fica aí para você ver O que que vai vir Nessa Pokébola Misteriosa, hein Bom, galera Estou chegando aqui já, tá? Eu acho que eu não vou conseguir Colocar nome naquela Pokébola Misteriosa lá também Caramba Por baixo Para cima Por aqui Por aqui Olha ela lá Olha ela lá Olha ela lá, velho Vamos ver o que que tem O que que tem para a gente lá Bora pegar Um Haltz Beleza Pô, vou ter que tentar capturar, né, mano Pera aí, então Pera que está todo mundo morto Vamos tentar pegar aqui É Sem 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 matar ele, né Será que vai, velho Caramba Caramba Ufa Bora lá, galera Tema de hoje Temos aí um Haltz É Vamos trocar o nome dele É um macho Um Haltz macho E deixa eu ver É Não, não sei se você escolheu esse, velho Oh, meu Deus Vamos outro Vamos outro Eu não vou nem falar esse, não, velho Eu vou nem falar esse que eu vi aqui, não Personagem de séries, velho Personagem de séries O Haltz, cara Personagem de séries Eu vou tentar transformar ele em uma Gardevoir, tá Então Cara Personagem de séries, mano Cara Quem eu coloco, velho Nesse Haltz, mano Não sei Não lembro um personagem que eu posso colocar, velho Ah, é um macho, né No caso Vamos colocar Não, macho eu tenho que transformar ele em Ah, velho Não sei Não, vamos lá Vamos colocar aqui Coulson, Coulson Vamos colocar Coulson Coulson, cara De agentes da SHIELD, tá Coulson é o mesmo que faz lá os Vingadores Dos filmes Ele, pra quem não sabe Tem uma série também De agentes da SHIELD Que O Coulson é o líder dele Não, pera, 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 pera Não vou colocar Coulson Vou colocar Mac É de De Agentes da SHIELD também Mas vai ser Mac Pronto, Mac Beleza E agora a gente já tem Um novo amiguinho aí, galera Já temos um novo amiguinho Temos que esse time Eu não sei Esse gemada vai ter que sair, cara Vai ter que sair o gemada Então, galera É isso, velho É isso E eu não esqueço de deixar aí Pra quem você quer que eu evolua o IV Beleza? Então, eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa aquele joinha Se inscreve no canal Ative o sininho Pra não perderem mais o vídeo Valeu, galera Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau